A deputada Maria Mendonça convidou o superintendente de recursos hídricos e meio ambiente, Ailton Rocha, para expor aos parlamentares e à população sergipana a situação atual do Rio São Francisco, considerado o Rio da Integração Nacional. As informações relatadas na palestra podem servir de subsídio para a realização de uma audiência pública. Se esse rio for sendo degradado, degradado e chegar a uma situação de caos, nós vamos ser penalizados. Eu digo nós, a população do nosso estado, quase que toda, será penalizada. Então nós precisamos sim abrir esse debate e para que a gente realize essa audiência, necessário se faz ouvir a quem de direito para saber como é que o rio se encontra no momento atual. Ailton Rocha falou inicialmente da importância do Velho Chico para o Brasil. As águas do São Francisco são utilizadas para pesca, navegação, irrigação, turismo, abastecimento humano e geração de energia, entre outras atribuições. Com uma bacia hidrográfica que ocupa 639 mil quilômetros quadrados e uma extensão de 2.863 quilômetros, o São Francisco atende a uma população de mais de 14 milhões de pessoas. Em Sergipe, o abastecimento do rio serve a quase 80% da população de Aracaju e da região metropolitana. O rio São Francisco é responsável por 99,8% do nosso potencial hídrico, porque as demais bacias hidrográficas que ocupam o nosso estado são deficitárias, ou seja, a demanda delas é maior do que a oferta. Então, na verdade, o grande garantidor de água para o estado de Sergipe é o São Francisco. É tanto que Sergipe conseguiu, numa decisão muito acertada, implantar uma malha de mais de 4 mil quilômetros de adutoras socializando a água de São Francisco para outras regiões do estado, inclusive Aracaju e a Grande Aracaju, em que 65% dessa região é abastecida com as águas de São Francisco. Então, nossa dependência com relação a São Francisco é muito grande, é um rio indispensável para o nosso desenvolvimento e no atendimento não só para abastecimento humano, mas também para a indústria, para a irrigação. De sorte que eu tenho dito que o rio São Francisco está para Sergipe, como uma das galiléias está para Israel, dada a sua grande relevância, e a gente precisa mais do que nunca preservá-lo para a gente ter essa garantia hídrica sem maiores sobressaltos, inclusive com relação à qualidade das suas águas. O palestrante esclareceu que os rejeitos de minério de Brumadinho não atingiram o rio São Francisco no Nordeste, mas chamou atenção sobre outras ameaças, incluindo o desmatamento, que afeta 48% da área da bacia hidrográfica, além do assoreamento e diminuição da vazão. Preocupações compartilhadas pelo representante da Comissão Sócio Ambiental da OAB Sergipe, que também participou da palestra. O rio São Francisco tem uma grande importância para o estado de Sergipe, então tem uma grande relevância para a economia, tanto cultural como social, e a degradação está em evidência, e é importante que algumas medidas sejam tomadas e o debate seja também trazido à tona, para que melhorias sejam alcançadas para os municípios e para toda a população que depende do rio São Francisco. Deputados presentes ressaltaram a necessidade de ampliar as discussões a respeito do tema e voltaram os olhares de todos para a preservação do velho Chico. Aproveitosa essa palestra hoje, trazida aqui pela deputada Maria Mendonça, Ailton Rocha é um técnico muito capacitado do governo do estado, o rio São Francisco sofre muito há muito tempo, e aí nós precisamos cuidar, fazer com que haja uma revitalização, e fazer também que haja uma consciência do ser humano, que a água é um recurso finito, ela acaba, e que a gente possa cuidar dos nossos mananciais e usar racionalmente esse líquido tão precioso para todos nós. E a gente fica muito preocupado com o que vem acontecendo no rio ao longo dessas últimas décadas, a gente vê o assoreamento, a gente vê a vazão diminuindo por conta das hidrelétricas, também esse fato novo que a gente disse, porque é ao longo dos últimos 10 anos, da transposição do rio São Francisco, e a gente não vê medidas de revitalização do rio, e a gente, como viu na palestra de hoje, a gente está vendo o assoreamento de locais onde o rio captava água de outros rios, que eram seus afluentes, e por isso a palestra hoje é muito importante, e a gente precisa, se depender só do estado de Sergipe, eu acho que nós teríamos um grande resultado, mas nós dependemos de estados como Bahia, Minas Gerais, também do nosso vizinho Alagoas.